Estamos no 19º aniversário do Comercial Leite. Estamos com Rafael PH e Pedrinho Lima, não é isso? Ele disse a mim, eu fiquei meio enrolado. Agora eu quero saber o que é porquê PH. É que meu nome é escrito com PH, Rafael PH, lugar do F, PHzinho. Porque disse, olha, disse que farmácia, antigamente, era escrita com PH. E hoje, como que se escreve? Com F, PH, tudo de outro. Não, senhor, olha aí, olha. É não, olha, eu gostaria que tu falasse um pouco do teu trabalho. Mas depois vamos dizer o que? Vai deixar na curiosidade já. Depois, depois, depois. A gente começou já um trabalho agora, a gente é de uma pessoa, né? Como já foi dito. E aí a gente vem iniciando o trabalho da gente lá, a gente vem tocando em várias casas de show de a doar. E aí a gente vem tocando em algumas formaturas. Sábado foi, se não me recordo? Formaturas lá no Classe A, a gente tava tocando lá. E aí a gente toca o ritmo de forró. E a gente tá fazendo a dupla agora com meu parceiro forte, Pedrinho Lima. Aí no caso vocês, o repertório de vocês é como? Estilizado. É o estilizado, o forró neste, não é que é o que tá mais na hora. Misturado, né? Isso, misturado. É o forró misturado com... Com a música que vocês não deixam fora do repertório de vocês. A da gente, Composição Nova. Eu tô estreando hoje. Eu tô querendo saber a música que não fica fora. É Vides Parramara, a gente tá estreando hoje aqui em Macaparana. Ela. Vou cantar um trechinho nela. Espera aí, deixa eu ver o outro lado. Rapaz, você é de onde? Sou de uma pessoa. De uma pessoa. Mais sinistro. Você também? Também, também. E eu fazia o que antes? Eu antes, eu era coordenador de vendas da empresa Claro. Rapaz, eu nem o rapaz trabalhava na Claro. É por isso que aqui tá claro. Rapaz, olha, não liga com a minha delícia, não. Nada. Aí sempre tive essa vontade de cantar esse sonho. Vinha perturbando meu irmão, o empresário forte ali, Aniel Mendes. O empresário forte, quem pode é outra coisa, não? É, eu. O empresário forte também, o Pedrinho Ferreira. Mas você cantava som ontem ou já cantava com ele? Tudo se iniciou antes com a banda Pet Shot. Foi um projeto que começou na brincadeira. A gente tava tirando o som na brincadeira lá, tocando. E a gente foi convidado a tocar num bar. Aí começou a surgir a brincadeira. Aí depois eu fui em Rani, ah, eu quero seguir agora a carreira solo. Aí bora mudar. Aí teve uma oportunidade. Foi a onda, a gente se conheceu. E cá, nós dois, vamos montar que vai dar certo. E graças a Deus, Deus vem abençoando o nosso caminho e estamos aí. Mas no caso, você tem uma banda mesmo de vocês? Essa hoje é o nosso novo projeto, que é justamente esse. Rafael PH e Pedrinho Lima. Que foi onde iniciou o novo projeto. E foi essa ideia de seguir carreira solo. Um estilo um pouco diferente. Porque antes lá era mais short. E agora a gente tá o forró estilizado. Aí foi quando surgiu uma oportunidade. A gente tava procurando já em busca dos músicos. Aí foi quando eu conheci Pedrinho. Sanfoneiro e tal. E cantou. Mas você já cantava antes, Pedrinho? Já, 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 já. Já cantava antes. Já cantava já, sozinho. Tocava e foi num dia que eu tava tocando com esse Rafael. E a gente... Aí fez uma parceria. Parceria até hoje tá dando certo. Graças a Deus. Eu tô rindo aqui porque eu tô vendo um indivíduo lá do outro lado. Eu olho pra minha cara. Eu sou bonito, meu filho. Sou, né? Não. Esse carro é bonito. Claro. Então, no caso, hoje, vocês têm essa parceria. Como é que tá a agenda de show de vocês? Hoje a gente toca aqui, hein? Amanhã a gente toca na festa particular, aniversário da minha amiga Gabriela, na ABB, se não me falo a memória. Quinta-feira, Campina Grande. É que quem cuida da minha agenda é Ranieri. E salve Ranieri, hein? E salve Ranieri. Joga a bola da vez pra ele. É porque todos quando é bomboso agora pra jogar. Aquele rapaz ali, ó, Juarence. Sabe, mano, desse rapaz aí? Ele fica só escondido. Esse rapaz... É um empresário forte. Esse rapaz é o bombado. É o homem bombado, aquele rapaz ali. Tá certo? Entendeu? Então, pronto. É o empresário. Então, eu quero desejar sucesso pra vocês. Obrigado. Que cada dia cresça, né? Porque, na realidade, hoje nós precisamos evoluir. Verdade. Certo. E quando a gente se evolui, a gente cresce. E quando cresce, a gente chega lá. Então, agora eu vou concluir a pergunta de farmácia. Antes, se inscrevia com PH. Hoje, como se inscreve? Você não sabe, não? Com F. Hoje se inscreve com H. Você já viu hoje escrito com F, não? É ou não? Hoje se inscreve com H. Não tem nada, não. Então, pronto. Tá com a agenda aí? É. Então, pronto. Então, mais adiante pra lá. Deixa essa agenda pra lá. Então, sucesso pra vocês. Tudo de bom, tá certo? Obrigado. Sucesso igualmente pra vocês. Eu não tenho sucesso tanto, não. Tô cansado. Não sei não. Ô, meu filho, você quer namorar comigo mesmo, né? Eu também. Também já acompanhava o seu trabalho pelo YouTube. Já vi, já. A gente tem uma média de uns 800 vídeos, né, Jorley? Mais ou menos uns 800 vídeos. Temos aí uma média de 100 mil acessos por mês. Um pouquinho, né? Mas tá assim mesmo. Então, sucesso pra vocês. Tudo de bom. Obrigado. Não, esqueça o apelido. Esqueça o apelido. Esqueça o apelido. Vovô, caralho. Esqueça esse apelido. Rapaz, tu tem que inventar, né? Vovô, caralho. Tu tem que inventar. Mas por que, vovô, caralho? Deixa pra lá. Esqueça. Esqueça. Tem que falar. É, não. Sabe o que é? A gente tava na entrevista com o peruano, sabe? Com o cantor do Cavaleiro, né? Sim, demais. Aí tava na entrevista com ele. Aí ele... Todo mundo que tava na camisa da gente, que hoje eu tava com a camisa da equipe. Tem o nome de cada um. Só que o meu, o apelido é Luiz Mota, né? Aí eu disse, só todo mundo tem um apelido. Aí esse decentezinho aqui, que tá no prédio da filmadora, né? Aí disse que era Vovô Tarado. Aí ele ficou fazendo resenha. Até hoje ficou por isso, né? Mas por que eu vou votar lá? Não sei. Ele vai votar ele ali, é que deve saber. É melhor que é o canhão, né? Deixa pra lá, que ele é quem sabe. Isso é verdade. Tá bom. Valeu aí.